A festa que resgatou a tradição teve recorde de público e foi aprovada por quem esteve participando do momento. É uma festa muito boa, né? A gente acompanha já, desde quando a gente mudou para outro lugar, a gente acompanha, a gente faz parte da comunidade também. É uma festa muito boa, muito bem organizada, forró tocando no doze. Acabamos de ver as meninas dançando, as menininhas de dois anos. Cara, é uma festa muito boa, muito linda mesmo. Bom, você vai dançar quadrilha também. Eu quero que você conte para a gente como que foram os preparativos e o que você está sentindo aí em apresentar hoje aqui. Boa noite. Eu estou ansioso porque a gente saiu muito. Na real, eu saí só dois dias que eu faltei, que eu não ia dançar. Mas aí deu tudo certo, eu vou dançar. Estou muito animado, estou com um pouco de medo, mas estamos aí. Vamos dançar. Preparado para dar um show? Isso aí, dar um show. Vou mostrar o que é que eu mando aqui. Tchau, tchau, tchau.